A ansiedade ocorre devido a diversos fatores no dia a dia do ser humano. A fisioterapia faz parte do procedimento médico que pode ajudar as pessoas a superar essa situação. Mas qual o papel de um fisioterapeuta nessa hora? E como a pessoa pode buscar ajuda para poder superar a ansiedade? Quando se trata de ansiedade e tontura, o desafio parece ser maior. Mas o acompanhamento médico é necessário e faz parte da solução. Os cientistas estão começando a desenvolver mais trabalhos e artigos científicos relacionando a tontura e a ansiedade. Então, o paciente que apresenta esses sintomas, ele geralmente refere náusea, dor de cabeça, ou então uma sensação de tudo estar girando ao seu redor, ele fica atordoado, principalmente em locais muito movimentados, onde possui muitos estímulos visuais. Procurar um fisioterapeuta que já trabalhe com essa área é uma das alternativas para que um tratamento se inicie o quanto antes, evitando que o problema aumente. Então, alguns pacientes, eles vêm encaminhados por médicos, neurologistas, otorrinos, cardiologistas, ou alguns pacientes já procuram direto o fisioterapeuta especialista em reabilitação vestibular. E, a partir desse momento, nós fazemos uma avaliação e um diagnóstico funcional. E aí, nós iremos traçar quais os tipos de exercícios esse paciente irá fazer, se são exercícios mais focados em problemas do reflexo ocular, ou problemas do reflexo espinhal relacionados com desequilíbrio, queda, fraqueza muscular. E aí, nós iremos desenvolver um plano de tratamento ideal para suas queixas. O tratamento da questão que relaciona ansiedade e tontura inicia com exercícios para que o paciente se envolva com a exposição em diversos ambientes, de uma forma onde, aos poucos, haja melhora e alcance o bem-estar.